Bora falar, Cristian, de Road America, pista que vocês conhecem muito bem. Não é a Fórmula Palou. Não é a Fórmula Palou, mas tá quase, hein? Então, na Fórmula 1 é a Fórmula Max, né? Mas tá quase, concordo com você. 74 pontos o cara já abriu. Ele pode ficar uma prova em casa. E ainda vai ser ainda com uma boa vantagem. Só pra dar um contexto pro pessoal que tá assistindo, a vitória da Indy são quantos pontos? 50. Tá, na Fórmula 1 são 25, tá. Então, o gap que o Max tá... Proporcionalmente é maior. Proporcionalmente é maior do que o Palou tá. Então, foi por isso que eu disse. Não é ainda a Fórmula Palou, mas até agora. Tá indo nesse caminho. Eu não acho que vai chegar lá, porque a Indy, nesse aspecto, ela é mais competitiva que a Fórmula 1. Então, eu ficaria extremamente surpreso se o Palou continuasse dominando do jeito que ele tá nas próximas corridas. Eu acho que ele vai estar sempre entre os 3, 4 primeiros, mais essa dominância que ele tá tendo recentemente. Ah, ele vai aproveitar esse momento, né? Acho que ele vai dar uma tirada de pé pra não ficar arriscando muito. Exatamente. Só somar pontos agora. Porque vai ter uma corrida que ele não vai estar tão competicível. Então, ele vai ser um pouco mais esperto, mais inteligente e falar, ó, eu vou terminar em quinto. Porque esses pontos de terminar em quinto vai fazer uma diferença no final do ano. E tiveram até uns momentos ontem que ele já começou a fazer isso, né? Em umas divididas ele já tirava o carrinho de lado. Então, mas aí mostrou muita maturidade. A hora que você sai da 3 ou da 5, que é aquela que freia no final da reta, que vira esquerda, aí você sobe. A hora que você subiu embaixo da ponte, em vez de ele estar lado a lado pra poder dividir naquela, à esquerda, ele recolheu. Também porque tinha uma questão, eu não sei, que eu tava vendo na TV. Por causa da sujeira do lado de fora. Eles reasfaltaram, né? Uma pista que não tinha se reasfaltado, não reasfaltavam há 20 anos. Não, desde 95. A minha primeira corrida lá foi em 95. Foi no Asfalto Novo. Na época, né? Então, era novo. Era novo. Então, a pista nunca tinha sido reasfaltada desde então. Então, o Asfalto Novo, a pista ficou muito mais rápida, parece, né? 4 segundos, alguma coisa assim. Mas, por qualquer motivo, talvez pela pista ser nova, tava soltando um pouquinho de pedrinhas. A primeira andada, um pouquinho de pedrinhas tava soltando e aí a parte fora do traçado tava... Lá eles não mexeram. Na área de escape, por exemplo, eles não mexeram. Eles asfaltaram só a pista. Não, tudo bem. Mas você sai do traçado, você sai do traçado e devia ter mais pedras que o normal. Por ser a primeira corrida depois do asfalto, é natural que saia algumas coisas. Talvez, depois do primeiro ano, dois anos, aí não tenha mais esse problema e consiga andar um pouco mais lado a lado e não seja tão sujo fora do traçado. O que chamou realmente a atenção, a gente vai falar um pouco da prova, claro, mas tivemos uma confusão que envolveu o Dixon, o Power e o Grosjean. Que o Power ficou pistolaço. O Power falou, não, tem que dar um soco na cara do Grosjean. Que o trabalho na pista foi horrível e que o Dixon, não sei o que aconteceu com o Dixon. Não, o Dixon simplesmente não viu. Não tem o que fazer. Não, eu até sei porque ele não viu. Porque a hora que o Dixon saiu lá do Canada Corner, quando ele... Do carrossel? Não, não foi do carrossel. A hora que o Dixon saiu lá da... Que ele rodou naquela curva, né? Ele tinha rodado na curva. Ah, lá no carrossel. Não, depois do carrossel tem o Kink e tem aquela pra direita. Tudo bem. E daí ele saiu. Isso, ele rodou naquela... Aquela pra direita chama Canada, lá embaixo. A hora que ele saiu lá do Canadá, ele começou a subir pra fazer aquela de baixo da ponte. Você sabe que é rápida pra caramba. Visibilidade é muito limitada. Ele olhou no espelho, ele viu o primeiro carro, que ele deixou o primeiro carro passar. Só que... Que era o Grosjean. Que era o Grosjean. O Power estava relativamente próximo do primeiro carro. E um carro encobriu o outro. Então, ele viu o carro do Grosjean e ele falou Só tem um carro atrás de mim. A hora que o Grosjean passou, ele automaticamente migrou pro outro lado. Pra sair do traçado. Pra sair do traçado. Quando ele foi pro outro lado, o Power estava vindo. Ele encheu o Power, mas ele não viu o Power, porque o Power estava exatamente no mesmo traçado do Grosjean. Então, com o espelho... Tava na sombra dele. Tava na sombra dele, isso mesmo. Mas, daí o Power já estava nervoso com o Grosjean. Porque já tinha tido... Os dois já tinham se estranhado saindo do Kink. Eu acho que o Grosjean estava... Freio, acelera, pra criar um pouco de gap. Pra conseguir fazer uma volta rápida sem pegar trânsito. Não quis deixar o Power passar. Com medo que o Power fosse desacelerar no meio da volta. E daí, sei lá se ele fez o propósito ou não, mas ele deu uma espremida lá no Power. O Power já ficou louco da vida com ele. E daí aconteceu tudo isso, né? Tudo isso. E na sequência, na volta seguinte, tem o encontrão dos dois ali. O Power realmente ficou furioso. Tem essas imagens já nas redes sociais. Até lá no meu Instagram, postei ali. Na hora que aconteceu a confusão, tava filmando na televisão. Então, realmente foi um bafafá daqueles. Quem deu as cartas nessa prova foi o Hertha. O Hertha, pole position, liderou o maior número de voltas. Só que no último pit stop, faltou uma volta de combustível. E economizar uma volta de combustível lá não é fácil, né? Seis quilômetros de pista não é o melhor, né, Nelsinho? É, talvez ele tivesse que começar a economizar mais cedo pra ser mais eficiente, né? Quando você segura muito pra economizar... É a mesma coisa você dividir, que sejam 5 litros em 5 voltas ou 5 litros em 10 voltas. Você vai perder muito mais tempo tendo que economizar 1 litro por volta do que 0,5 litro por volta, né? Então, eu acho que ele tava esperando uma amarela, alguma coisa, né? E acabou não acontecendo. Então, ele teve que, nas últimas horas, tirar muito o pé. E acabou com o resultado bom dele. O último instinto dele foi muito fraco. Ele, claramente, tinha o carro mais rápido da pista. Dominou, como você mesmo comentou, a corrida inteira. E daí, no último instinto, ele foi de primeiro pra quinto, né? E, tanto que na hora da transmissão, já na... Acho que na primeira volta dele, quando ele saiu do boxe, depois da última parada dele, eu não lembro que curva que foi. Se foi a 3 ou se foi lá embaixo, lá no Cânada, de novo. Ele, meu, tirou o pé muito antes da freada. A hora que ele tirou o pé muito antes da freada, eu falei, tá economizando combustível. Mas tá economizando combustível logo depois da parada dele. Então... Ele já sabia. Ele já sabia que, meu... A batata ia assar. Ia assar e ele perdeu uma corrida, que era importante pra ele, porque ele tava precisando de um resultado, né? Pra dar aquela... Depois de um ano difícil, resultados ruins, tava precisando daquela vitória. Será que é ele que tava gastando muito combustível e não conseguia ser tão eficiente que nem os outros, que nem um falou da vida? Ou será que foi a equipe que deu uma titubeada e em algum momento eles não conseguiram... Colocar todo o combustível. E daí teve que parar uma volta antes, ao contrário de parar na mesma volta que todo mundo. Porque os seis... Os cinco, sei lá. Todo mundo que tava lá na frente parou na mesma volta. Na mesma volta. Só ele que parou uma volta antes. Que eles tinham parado anteriormente na mesma volta, inclusive, lembra? Que foi naquele pit stop da bandeira amarela. Ele voltou em terceiro. E aí depois no segundo... Que ele caiu de primeiro pra terceiro. Isso, caiu de primeiro pra terceiro. Daí passou todo mundo na pista. Voltou pra primeiro. E aí ele parou uma volta antes que todo mundo. E todo mundo entrou junto lá. Pra essa prova que teve a vitória do Alex Palou, que nós já comentamos até sobre o impossível destino do Alex Palou. O que chama atenção, Cris, é que o Palou, o pior resultado dele no ano até agora foi em oitavo. Então ele foi oitavo na abertura, em Sun Pitch. E todas as outras provas ele foi top 5. Em Janápolis ele foi quarto, conseguiu um quinto depois. E três vitórias agora em quatro corridas. O último piloto que fez isso na Indy foi o Power. Em 2022. Eu acho que ele ganhou o campeonato, né? Mas ele tinha uma vitória só. Tudo bem. Não, mas é... É bem parecido. É, então. É porque o Power, ele era top 10. Aliás, só dois pilotos chegaram top 10 em todas as provas. Ele e o Ericsson são os líderes e vice-líderes do campeonato. Mas é que ele tá melhor do que o Power. Porque o Power era top 10 ano passado. E só ganhou uma corrida. O Palou já tá na terceira. Terceira e top 5 em praticamente todas. Tivei, minha Carlisle. Tivei, sua moita, pode alimentar. Tivei, sua moita, pode alimentar. Tivei, sua moita. Eba! Tivei, sua moita? Eba, com uma Obrigado.